Quero viver os teus sonhos Te obedecer, seguir tua direção Eu quero ir além Quero conhecer teu coração E mais do que palavras e religião Eu quero ir além Eu não quero ser como a multidão Eu quero te tocar, chamar tua atenção Eu quero ir além Eu quero te atrair com a minha fé Tocar tua virtude, lavar os teus pés Eu quero ir além Quero viver os teus sonhos Te obedecer, seguir tua direção Eu quero ir além, Senhor Quero conhecer teu coração E mais do que palavras e religião Eu quero ir além Eu não quero ser como a multidão Eu quero te tocar, chamar tua atenção Eu quero ir além Eu quero te atrair com a minha fé Tocar tua virtude, lavar os teus pés Eu quero ir além Eu quero ir além, Senhor Eu quero ir além Eu quero ir além, oh, 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 Tocar, chamar Tua tensão Eu quero ir além Eu quero Te atrair com a minha fé Tocar Tua virtude, lavar os Teus pés Eu quero ir além Leva-me 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 além